Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje nesse quadro intitulado Sim e Psi, em que a gente faz umas mini-resenhas com a visão psicanalítica com respeito a alguns filmes que assisto muito interessantes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme Aquarius. Vamos lá? O filme Aquarius é uma excelente crítica em relação aos posicionamentos extremistas sobre o tempo e a conservação de lembranças, sob a direção de Kleber Mendonça Filho. O conflito que surge quando o antigo e o novo coexistem, demanda sempre maleabilidade e sensibilidade para ser equacionado, e toda e qualquer rigidez pode enruir a relação estabelecida com prejuízo mútuo. O filme começa na década de 80, quando Clara ainda é uma jovem jornalista se recuperando de um câncer devastador na cidade de Recife. Os quarteirões, naquela época, ainda muito esvaziados de casas, imprimiam na cidade uma configuração saudosa, de um tempo quando a celeridade de informações ainda não representava um mal social. O seu apartamento, em posição privilegiada na cidade, foi sendo construído por dentro, como um grande repositório de memórias eternizadas, daquelas que ninguém deseja se desfazer por dinheiro nenhum. E a composição das cenas transmite com precisão as experiências das quais quase sempre nós temos muitas saudades. Aquele tempo que desejaríamos que nunca passasse, quando se ouvia música despreocupadamente, quando se bebia, fumava, se divertia, sem grandes exigências e preocupações, com direito ao namoro escondido na escada do prédio, a brincadeiras infantis, o disco de vinil tocando animadamente e as falhas técnicas da vitrola que interrompiam a dança. Clara é o símbolo da coragem e da resistência, a recusa de não dar as costas a tudo que a constitui é a estrutura. A sobrinha de Lúcia, uma mulher à frente do seu tempo, que foi presa, perseguida, atuou ativamente na revolução sexual feminina e se tornou para ela uma referência de mulher, protagonista da vida. E pensamos, não haveria num primeiro extremo uma ideia de um apego ao passado excessivo, como uma fixação patológica, sem abrir espaço ao novo? Nos parece, sinceramente, que não. Clara exibe justamente essa ponderação, quando conserva a manutenção dos móveis antigos, a decoração e, ao mesmo tempo, abre espaço à modernização digital. Mas pondera, como na comparação afetiva em suas vidas, o antigo e o novo têm impactos e ocupam posições sumamente diferentes. O antigo é quase como uma mensagem na garrafa. Ela não parece ter nada contra a questão do novo, mas sim contra a questão do outro extremo, o novo destrutivo, aquele que deseja aniquilar todo o passado com a força impactante de um rolo compressor para fazer mais moderno e diferente. Tudo em clara e muito representativo, como a mastectomia sem a reconstituição do seio removido, como se quisesse preservar o seu corpo, validando as marcas das suas alegrias, dos seus gozos e também dos seus sofrimentos e dores. Parece algo que ela poderia ter feito, mas que talvez fizesse borrar uma parte importante da sua história. A superação da doença, os cabelos muito longos, as marcas de expressão no rosto, a originalidade. No pequeno prédio, absolutamente todos os vizinhos venderam seus apartamentos à cobiça da imobiliária, que queria demolí-lo para edificar uma torre. Todos, menos clara. Ela aposta no seu desejo, rasga as propostas sem ler e compra a briga. Só saio daqui, morta. Ela foi constrangida, ameaçada, alertada pelos filhos, mas não desistiu. Em uma cena no cemitério, visitando o túmulo do seu ex-marido, ela que era viúva, marca bem a mensagem a ser transmitida. Os coveiros removendo os ossos antigos de um lugar para abrir espaço aos novos ossos que seriam recebidos. Seria desrespeito com a história, com os despojos mortais de alguém que um dia animou uma personalidade, ou o percurso natural da vida? A verdade é que nós estamos muito pouco habituados a reparar e recomeçar, muito mais acostumados a demolir e refazer tudo do zero. Analisar e aproveitar o que o outro produziu de construtivo, de bom, de aproveitável, é um golpe ao nosso narcisismo, que nos obriga a reconhecer que, ao menos em parte, nós fomos superados e até contrariadamente atendidos. Um filme que propõe, portanto, excelentes reflexões. Tentando fazer uma aproximação com a psicanálise, sabemos que para Freud, na vida psíquica, tudo está preservado de alguma maneira e pode ser trazido à luz em circunstâncias adequadas. E no seu texto Construções em Análise, de 1937, ele compara a tarefa do analista com a de um arqueólogo, interessado em se ir filtrando nas resistências do analisando e removendo, delicada e paulatinamente, cada um dos escombros da cidade viva soterrada em nosso psiquismo. Freud considerava inadequada qualquer tipo de intervenção violenta do analista que chamou de psicanálise selvagem em análise, como poucas vezes na vida, tendemos a perseguir os rastros das lembranças para estabelecer uma nova relação com o sintoma e aliviar o mal-estar, optando pela cura possível dentro das condições que dispomos e talvez isso seja decisivo para aquilo que chamamos felicidade. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, esse é o meu quadro Cine-Psi, em que eu trago minhas resenhas sobre filmes que assisto muito interessantes e hoje nós falamos sobre o filme Aquários. Muito obrigada! Se puder, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal para receber novas notificações e eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!